A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45 Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece Pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos, de toda parte vinham procurá-lo Até hoje é assim De toda parte as pessoas procuram Jesus Mesmo aqueles que ainda não sabem, não dão nome a sua própria procura Mas existe uma sede no coração humano Sede de infinito, de perfeição, de conhecer a verdade Aí no mais profundo do seu coração Mesmo quando eventualmente você se sinta limitado, frágil, sem forças Mas aí dentro existe uma sede que precisa ser alimentada Um desejo da verdade, um desejo de Deus Que está no coração de cada pessoa humana Nosso Senhor quer que todos façam essa experiência Hoje nós ouvimos este episódio de um homem que tem uma doença terrível E no entanto ele tem uma confiança Do mais profundo abismo em que ele se encontra Da tristeza pela sua enfermidade Se tu queres, podes curar-me E Jesus faz a mesma coisa hoje Ele toca Toca no doente Não tem medo de tocar Mesmo que aquela doença fosse Abominável para a sociedade Toca no leproso Eu quero ser limpo E o homem sai Mesmo que Jesus mande ficar calado Mas ele vai espalhando para todo mundo Aquilo que Deus realizou em sua vida Eu desejo que Seja qual for a nossa situação Virtude, pecado, santidade ou erro Que nós corramos a Jesus Que o busquemos De toda parte Onde quer que nos encontremos Que vamos procurar Nosso Senhor Jesus Cristo Palavra de vida eterna Vamos lá